PENÇOU EM RODAS E PNEUS PARA SEU CARRO PENÇOU BONFIM AUTO CENTER E TUDO QUE UM AUTO CENTER DE QUALIDADE PODE TE OFERECER A BONFIM AUTO CENTER FICA LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO VIOLO DA COSTA NÚMERO 1600 JARDIN JOSÉ OMETO ARARA SÃO PAULO O PATROCINADOR OFICIAL DO CANAL MAIS BRUTO DA INTERNET Antes de começar o vídeo estamos aqui ó prontos pra editar mais um vídeo pra você Eu venho te lembrar que a lista do Opala Gringo já passou de 500 números, beleza? 52% já foi, esta é a semana do frete grátis De 11 a 16 você receberá o carro na sua casa inteiramente grátis Não perca tempo, link na descrição e vamos pro vídeo né? Vamos que vamos, vamos começar aqui a mexer nos nossos trabalhos Fala aí rapaziada do Opala Nas Ruas Começando mais um vídeo aqui no canal mais bruto da internet E hoje eu vou fazer um pedido pra você Pare tudo que você estiver fazendo Senta Põe o seu fone de ouvido Aumente o volume da sua TV Aumenta o volume do que você está fazendo Que hoje eu vou te ensinar Eu vou passar pra você a minha experiência No mercado financeiro Que está me dando retorno, tá bom? E que vai me ajudar a comprar carro antigo Restaurar carro antigo E me ajudar a reformar a minha oficina Pra quem não sabe, hoje em dia eu já tenho até um terreno Pra fazer oficina Beleza? E eu quero compartilhar com você Esse conhecimento, tá bom? Lembrando que na plataforma lá Eu também sou um simples aluno Tá bom? Não é nada meu Beleza? Eu sou um simples aluno E quero compartilhar pra você O que eu estou conseguindo fazer rendimento Com os meus investimentos E você tem a possibilidade de ganhar também Tá bom? Isso aí se chama parceria Eu quero que você ganhe Porque você vai realizar seu sonho Como eu estou fazendo E no YouTube aqui Você já viu camarada aí fazendo vídeo Que não compensa restaurar carro antigo Mas ele filma o canal dele Com câmera de 20 mil reais É Será que não compensa? Se não compensasse Ele não investiria pesado No equipamento desse, né? Pra mostrar carros, né? Já cai um pouco em contradição Já viu o canal também falando Que você consegue comprar Opala De mil reais Consegue Mas se você não tiver dinheiro Você não consegue comprar Opala de 10 reais Você precisa do dinheiro, né? Não adianta nada Você saber comprar um carro barato Mas não ter o dinheiro Pra comprar o carro Você entendeu? Então Porque até pra você levar o carro Pra sua casa Se não tiver andando Você tem que pagar um guincho E o guincho cobra E eu já levei carro pra casa Empurrando Porque eu não tinha dinheiro Pra pagar o guincho Tá? Você tá vendo Que eu tô fazendo a restauração Da minha D10 1984 1984 O intuito Qual que era? Só Colocar a frente E poupar rodar Já arrumei o motor Já pintei o motor Já fiz a manutenção completa Do motor Já tô pintando A frente dela, tá? Eu vou ser bem sincero Pra vocês Eu só não pinto Ela toda agora Porque vai ficar Na frente Dos nossos outros projetos Se não Eu teria condições De pintar ela todinha Mas isso aí Vai ficar Pra uma outra oportunidade Por quê? Porque há três meses atrás Me convidaram Falei William, venha conhecer A plataforma aqui De investimento A gente investe Na Ike Optimus Pesquisa no YouTube Pesquisa na internet É investimento Tá, pessoal? Isso aí Muitas vezes É um conhecimento Que muita gente Não quer que você saiba Pra você não ganhar Você já parou Pra perceber? Ah, hoje em dia Você faz assim Poxa, eu tô sem dinheiro Né, cara? Mas Lança um carro Tá uma crise O povo fala assim Tá uma crise Danada Lança um carro Na televisão O carro tá O lançamento Outro dia Você vê na rua Você já viu o carro Pô, não tava em crise? Mas já tem gente Comprando um carro zero Que acabou de lançar Tem, cara Tem muito Ou tá em crise Ou é você que tá em crise O mercado funciona assim Hoje em dia Nós estamos passando Pela crise Pela crise do coronavírus Crise pra quem tem comércio Crise pra quem tem um restaurante Crise pra quem tem uma academia E pro cara que fabrica máscara É crise? Pro cara que fabrica álcool em gel E aí, é crise? Pro cara que entrega delivery É crise? Eu acho que não, né? Crise É pra alguns setores É... A roubalheira tá grande É crise pra quem é roubado Pra mim não é crise Infelizmente é assim É o mercado Enquanto um choram Outro vende o lenço Enquanto tem muito ladrão Eles contratam o meu serviço Eu tô indo Num cliente ali, ó Tá aqui, ó Vou cadastrar quatro botões de pânico Porque entraram lá Renderam todo mundo Colocaram o arma na cabeça E roubaram Crise pra uns E pra outros não É oportunidade Pra outros venderem Você entendeu? É assim que funciona o mercado E Você tem a oportunidade De fazer na sua casa O... Trabalhar na plataforma Igual eu fiz William, como que funciona? Ele é um curso, tá? Com 17 a 20 aulas Que você recebe Tem Três tipos de curso Beleza? Você entra lá Ele é o que? Ele é um robô O que ele faz? Você consegue operar sem o robô? Consegue Consegue Mas você tem Você tem a disponibilidade De ficar o dia inteiro Na frente da TV Na frente do computador Quer dizer A noite inteira O robô é isso aí Entendeu? O pessoal da final Do grupo lá Vai te mandar a lista Você vai programar o robô E na hora certa O robô vai fazer os investimentos Pra você Lembrando Ele começa a fazer investimento Com apenas Dois reais Só pra você ver Você fica treinando Com dois reais Aí dois Você ganha Dois e trinta Dois e sessenta Até você ficar À vontade Na plataforma Pra investir mais Você entendeu? Eu comecei com Duzentos reais Coloquei duzentos reais lá Mas ele vai investindo Aos poucos Dois reais Seis reais Doze reais Tá bom? Eu vou mostrar pra você aqui O valor que eu tenho aqui Pra quem começou com duzentos reais Vou te mostrar aqui Aqui Ó Já liberou Mil e seiscentos E tem mais setecentos e Noventa e um Pra cair Beleza? Tá aqui Com esse valor Eu faço o que? Eu pago um aninho Pra ele restaurar meu carro Eu consegui Você também consegue Você que já é curioso No mercado financeiro Não sabe como o pessoal faz Como o pessoal ganha dinheiro É dessa maneira Tá bom? Você entra lá Contrata o robô Você pode ter certeza Ah, o robô é Cento e dezenove por mês Olha o tanto que eu ganhei Eu pago o robô Ainda tenho lucro Você tá entendendo? Não é nada fácil Tá? Vou deixar uma coisa aqui Bem clara Não é nada fácil Não é nada moleza Não é só pôr dinheiro E ganhar Não é Você tem que ver o mercado Você tem que estudar o mercado Você tem que estudar as aulas Que eles vão passar pra você Só pra você ter uma ideia Tem um grupo do Instagram Do Telegram Todos os alunos estão lá Um fica ajudando o outro Entendeu? Quanto que um gastou Quanto que um investiu Quanto que um ganhou Quando é o dia bom pra ir Quando é o dia bom pra não ir Você entendeu? Três investimentos só por dia É mercado financeiro, rapaziada Tem muita gente aí, ó Em casa Ganhando muito mais Do que quem trabalha o dia inteiro Segunda a segunda Ralado aí Tá entendendo? Porque aqui, ó Mil e setecentos reais É dinheiro, né? Já paga esse carro aqui, ó Já paga a parcela desse carro Você entendeu? Só com esse dinheiro aí E Essa é a minha Humilde Minha humilde Como vamos dizer assim Pra te ajudar Entendeu? É a minha Não esqueci a palavra agora Que fugiu a palavra É a minha Humilde Forma De te ajudar A ter uma renda extra Entendeu? Que pode Ser a sua renda principal Tá bom? É investimento Você vai estar depositando Seu dinheiro na Financeira Tá bom? Não tem nada de errado Não tem nada de loucura Vai Fazendo de acordo Que o pessoal ensina Que você vai conseguir também Tá bom? William, por que você tá falando isso aqui? Porque eu quero que você também Conquiste as coisas Você entendeu? Não adianta nada O cara faz no canal aí Posta carro lá Top Vai ver o preço dos carros Desses carros bacanas aí Que você vê pela internet É só paulada Você vê aí, ó As lojas Especializadas, né? Em carro antigo É 100 mil 200 mil Cada carrinho desse aí Beleza? E essa é uma maneira De eu te ensinar Aí o cara me pergunta William, como que eu faço? Como que eu faço? Aqui na descrição Vai ter os links, tá? São três links Eu vou deixar também O contato do pessoal Pra vocês tirarem a dúvida Mas pode entrar Pode comprar Se você tem um pouquinho Se você tem um pouquinho de paciência Se você tem um... Quer Você tem que querer Entendeu? Ninguém vai pegar na sua mão Pra fazer as coisas por você Tem que partir de você Tem que partir de você, tá bom? Não tem nenhuma criança aqui Se você não quiser E for aquela pessoa Que quer tudo de mão beijada Você nem entra Que não é pra você, tá? Você vai ficar nessa vida aí, meu amigo Sinto muito Pelo resto da sua vida É igual eu Eu sou correria, cara Eu sou correria Eu trabalhei essa madrugada Trabalhei de manhã Agora já está 1h30 Eu vou lá atender o cliente Praticamente eu fico lá A tarde inteira nesse cliente Saindo de lá Eu vou direto na funilaria Eu saio da funilaria Eu vou pra casa Editar Nessa eu tenho que Comprar alguma coisa Pra fazer janta lá em casa Vou editar vídeo Vou ficar com meus filhos Vou ficar com a minha mulher E descansar um pouco Que de noite já tem que sair de novo E é outro dia de novo De novo, de novo, de novo, tá? Você quer as coisas? Você vê eu com o carro Carro bacana Com o carro antigo bacana É Faz o que eu faço Que você também consegue Beleza? Eu estou te dando o caminho A oportunidade está aí O link está aqui na descrição Beleza? Conversados? Então vamos que vamos, rapaziada Só fica pra trás quem quer Quem tem determinação Consegue também Beleza? Link na descrição Invista seu dinheiro É investimento, tá bom? Não é nada de errado Valeu Lembrando, hein, rapaziada Eu desço em todo lugar De máscara Entendeu? Uma vez ou outra Só que eu estou no carro Que eu fico sem máscara Entendeu? Vamos cuidar Vamos prevenir Voltando ao assunto aqui Ó Eu já trabalhei de manhã Já vim colocar Quatro botões de pânico Aqui no cliente Aqui Eu já ganhei Quatrocentos reais Beleza? São três horas da tarde E eu estou indo direto Lá no moninho Lá no funilheiro Beleza? E assim que funciona Quanto mais você trabalha Usando a sua inteligência Mais você ganha E você Tem a oportunidade De trabalhar na plataforma E ganhar Eu saí pela manhã Deixei meu robô Operando lá Configuradinho Ele vai fazer As três transações Do dia E já era O que vier é lucro Beleza? Vamos que vamos Vamos passar agora lá E ver Essa madalena E aí Será que pintou? Vamos que vamos Olha a D10 Aqui na minha cidade As D10 É isso aí Trabalho Bruta Rapaz Se estivesse pronto Já ia pegar a estrada Com ela Tem um cliente Que vai me atender A 120 km De Cuiabá Acho que eu vou de caravão Vou levar a escada Esse carro aqui Não quebra escada Bora de caravão É Vamos lá dar uma olhada Na Na madalena Pra ver como que ela tá Diz o maninho Que ia pintar hoje Será que pintou? Lembrando rapaziada Link na descrição Tá? Do investimento lá Pra você trabalhar em casa E Conquistar seu dinheiro Pra comprar seu carro antigo Escreve o que eu tô falando Nós estamos no mês 5 Antes do final do ano Eu vou comprar Outro carro antigo Ou uma moto antiga Com o dinheiro Desse investimento Tá bom? Só pra você ver Que é possível Muitas vezes a pessoa Não vai pra frente Porque não quer Tá bom? Eu vou comprar Outro carro antigo Ou outra moto antiga Com o dinheiro Desse investimento Beleza? Tô trabalhando lá Hoje já operou O robô lá Ele fez as 3 operações Dele Saiu Só pra você ter uma ideia Hoje gerou R$64,35 Tá bom? De lucro R$64 A pessoa Põe aí R$64 Por dia Vezes 30 Já é um salário Né cara? Então Hoje ele fez R$64 Três operações Lá Boa Belezinha Parou Agora só amanhã Não pode apavorar Beleza? Combinado? Aceito o desafio Até final do ano Escuta só o que eu tô falando Vamo que vamo Vamo chegar lá E ver se Essa D10 Não veja a hora De nada D10 Aí rapaziada Ó Branco Everest Ele já é puxado Um pouquinho Pro amarelinho Tá lá A frente aqui Já tá pronta Maninho aí Ó Ah o cara Falta do seu cabelo Cortado Cê viu? Que seca Os caras não perdoam nada Pra quem falou sobre A bagunça Comecei a limpar Comecei a limpar Já tirou tudo isso aqui Maninho? Já Aí ó Pra quem falou da sujeira Aí ó Vai tirando Tá limpando Não adianta Amanhã não é finalista Isso aí quer dizer Que o cara tem muito serviço É igual o meu carro de serviço Ele lota de sujeira A gente tira Dois, três sacos De caixa Fio lá de dentro dele Isso aí quer dizer Que o cara trabalha Daí rapaziada Nem tem pra ficar limpando Pois é Vamos pintar agora O nosso capô ali De bege Tá E Nossos paralama Já tá beleza A grade vai ser original Tá Vamos pôr a gradona Não vamos pôr a grade Isso é dez não Vamos pôr a gradona No preto fosco Né maninho? É Aí ó Ó a tinta aí ó Bonita Parece barro Vamos meter ela aqui Viu? Isso aqui Eu só tô fazendo Eu só tô fazendo Que eu consegui Gerar meu dinheiro lá Na plataforma Do investimento Que eu fiz Beleza? Se não Ia ficar só na lata Ia ficar só por isso mesmo E outra Eu só não termino ela Porque senão vai atrapalhar O serviço do maninho Do 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 Mustang Do 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 E Ja Já tá atrasado Mas aí eu não quero Atrapalhar os outros projetos Entendeu? Porque o do Mustang Meu amigo Tá chegando um presente Pra ele aí maninho É Você tá doido Tá chegando um presente Pra essa amada Lene aqui também Só quem acompanha o canal Que sabe o que que é Beleza? É Então Mas não fala Não fala Viu aí rapaziada E lembrando Até final do ano Vou comprar um carro antigo Ou uma moto Com o dinheiro Lá Do investimento Que a gente tá fazendo Beleza? Tá na sua mão Você decide Não vai esperar chegar na hora e falar assim Pô, o Willian conseguiu, cara Se eu tivesse, sai dessa Vai lá, encara, estuda Porque você também vai conseguir Não é desculpa pra ninguém Beleza? Tô ensinando o pessoal a fazer o negócio pra comprar o carrinho dele Muito fácil a gente vir aqui e falar assim Ah, compra carro barato Mas se você não tem dinheiro, você não consegue comprar nenhum barato, né? Nem cai nos pedaços Tá aí Ó Pronto Agora você vai ver a gente Meter no tinta no D10 Aí, maninho, aí, rapaziada Oficina Raíssa aí Tem que jogar veneno Tem que jogar veneno Se não os mosquitos caem na tinta, rapaz Isso aí E quem achou ruim, manda seis vidros de veneno deles pra nós Manda aí que nós aceitamos Manda aí Ó Aí Aí vai, 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 vai Vai pra lá E eu fico na contenção dos mosquitos aqui, ó Vaza Não é que nem na tinta não, moço Vai pra lá Não, nós vamos fazer assim, ó Nós vamos pegar Correio entrega aqui, maninho Entrega aqui, ô Vamos pegar o endereço do maninho Vamos colocar aqui na tela Quem quiser mandar o equipamento de IPI pra ele aqui que tá preocupado Vai Vai usar máscara, não sei o que Pega a máscara, maninho Olha lá Pega a máscara Ele vai pegar a máscara Vai Isso aqui é canal raiz, ó A gente mata o mosquito pra pintar Não é igual canal aí Olha aí, que bonito, ó Não carrega não, maninho Não empolga não Eu vou mandar seu endereço aqui pro povo mandar veneno pra nós Eu vou trazer um bagão pra nós aqui porque isso aqui já vai acabar Pode jogar 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 E se cair mosquito, mas lixa ele, né? E se cair mosquito, mas lixa ele depois, ó Não tem problema, não Espera aí, ele puxar agora Ae, sim, maninho Jogar um veneno aqui Com tensão Acabou o veneno Mas já diminuiu bem Mas mora na estufa Aqui não é o sul, não Que vai frio 24 horas Pois é Ó, já tem bichinho ali, ó Vai agora de 400, é que depois não é tia ainda Depois na lixa, com bicho e tudo, também não é nada, não Viu, rapaziada? Primeira demão do capu da Madalena Já está 100% Tranquilo? Conversados Você já tem o caminho das pedras É só trilhar Não seja aquela pessoa Que até o final do ano Vai ver eu comprando Com meu carro antigo Outro carro antigo Ou a moto antiga E falar Poxa vida Se eu tivesse feito Eu também estaria comprando Que seja Que é que seja Porque depois que o dinheiro é seu, meu amigo Você fala o que você quiser Viaja Reforma a casa Dá entrada na sua casa Faz uma compra Relaxa O dinheiro é seu Você vai fazer o que você quiser Administrar da maneira Melhor pra você Beleza? É isso aí Nosso canal Palanazuz O canal Raiz Que pinta e mata Mosquito com baigão Vão que vão Rapaziada A gente é simples Mas nós somos brutos Beleza? Link da plataforma Está aqui de investimento É aqui na descrição Entra lá Dá uma olhada O negócio é certo Tá bom? Isso aí é o mínimo Que eu posso fazer por vocês Eu também sou aluno lá Tá? É só Depende de você Vai estudar Vai entender de mercado financeiro Vai investir o seu dinheiro E vai viver, meu amigo De trader Trabalhando em casa Em home off Beleza? Curte e compartilha Tamo junto É nóis E O pala, meu amigo Nas ruas De tracker Nós anda chato Chevrolet Mas é meio chato Valeu E olha aquele canal Nutella, hein? Os brutos Estarão sempre aqui Para honrar Os níveis de brutalidade Valeu, rapaziada